Olá pessoal, tenho aqui um rádio de Galena, que eu estou fazendo experiências, e aqui ao lado da Rádio Cultura de Curitiba, deveria pegar a Rádio Colombo, eu não estou conseguindo sintonizar a Rádio Colombo, então eu vou desligar o fio terra, e no lugar do fio terra, eu vou colocar um capacitor variável em série com o fio, e vou conseguir pegar a Rádio Colombo. Aqui eu liguei o capacitor variável, uma ponta liguei no fio terra, e a outra no fio que vem da terra. Agora eu vou abrir o capacitor, e ele vai sintonizar a Rádio Colombo, que está do lado da Rádio Cultura. Aí está, Rádio Colombo do Paraná, e a cultura do lado. Você ouve, programa Augusto Canário, oferecimento... Fechando o capacitor, some a rádio. Está de portas abertas, para atender você, sexta-feira à noite, sábado e domingo, o dia inteiro, servindo o famoso ao cartão da brasa... Frita, polenta, mandioca, asinha de frango, arroz e saladas, em salões especiais, para você comemorar aniversário, congraçamento familiar e comercial... Frita, polenta, mandioca, asinha de frango, arroz e saladas, em salões especiais... Colocando vários capacitores de 470 pico farades, 1000 pico farades em série, podemos ter o mesmo efeito, vou desligar o fio terra e achar o melhor ponto aqui. Aqui está a Rádio Colombo. Aqui está a cultura. O Paraná tem um governo amigo da cidade, que constrói... A rádio franca, de luz prateada, que fez o chão no alto do céu. Como se fosse uma soma alcaneira, as cachorreiras fazerem descartar o céu... Como se fosse uma soma alcaneira, as cachorreiras fazerem descartar o céu... Alô, torcida brasileira, olha só, o nosso time está começando... A equipe do Covid-19, do negacionismo... Já sentiu o gosto da vacina... Aqui está no braço, o torcedor... Aqui eu sintonizei a Rádio Evangelizar... 1430 kHz... É a mesma situação... Você abre o capacitor, a rádio entra... Praticamente todas as rádios que têm a frequência mais alta... Acontece isso... Eu acho que a gente precisa olhar para o lado social... Muito bom... Professor Valsir, mais uma vez, muito obrigada pela sua aula de curso... Explicações tão claras... É que a gente consegue realmente entender... E mais uma vez agradeço a sua disponibilidade... Obrigado, capacitor... Obrigada e um ótimo dia... Muito obrigado... Ok... Para todos os ouvintes... Amém... Obrigada... Agora 9h52... Hoje conversei com o professor Valsir Soares Júnior... Ele que é professor de economia da Universidade Positivo... Falando com a agência de economia... Sobre a inflação no Brasil esclarecendo dúvidas... A gente vai ter que ver... A gente vai ter que ver... Amiga... Aqui não pega nenhuma estação... Com o fio terra direto... Minutos depois, após se acalmar... O homem tentou fugir... Quando uma equipe da polícia chegou no local... O empresário foi preso em flagrante... Próximo ao Bosque do Papa... Ele se recusou a fazer... O teste do bafômetro... Hum... E olha... Um corpo em avançado estado de decomposição... Foi encontrado na manhã de quarta-feira... Ontem... Dia 29... No bairro Pierinho... Na capital do estado... O corpo estava em meio a uma toceira de mato... Próximo ao terminal do Pierinho... Na rua André...